A primeira notícia que eu quero trazer aqui para o giro é sobre o atentado ao Trump. Mais um, né? Terceiro, daqui a pouco ele perde o Música Ano Fantástico. Mas esse parece que não era exatamente um atentado, vou explicar para vocês. Não sei se vocês estavam acompanhando o noticiário ontem, mas saiu uma informação de que a polícia teria conseguido se antecipar e frustrar uma possível tentativa de assassinato ao Donald Trump. Por que eu estou usando todas essas palavras cheias de condicionantes e inocondicional? Porque o Trump foi fazer um comício na Califórnia. Depois a gente pode discutir o que o Trump estava fazendo na Califórnia, já que a Califórnia é um estado democrata. E ele foi fazer o discurso dele, o comício dele, em Coachella. Muito conhecido por conta de festas, um lugar bastante conhecido por quem é jovem, curte festivais de música e tudo mais. E aí ele foi fazer um comício lá e, entre os participantes do comício, a polícia apreendeu um sujeito chamado Van Miller. Van Miller, de 49 anos de idade, que estava portando um revólver. Ele tinha uma espingarda, todas carregadas, tinha munições, documentos falsos e em seu carro foram encontrados passaportes falsos. Beleza? Ele foi preso e hoje de manhã ele pagou uma fiança de 5 mil dólares e foi liberado. O que faz a gente acreditar que ele não estava planejando um ataque ao Donald Trump. Então, ele foi preso do porte de armas e tudo mais, que na Califórnia tem algumas diferenças do resto dos Estados Unidos, e prestou depoimento. A polícia verificou que não existia ali uma ligação específica com o Donald Trump e uma tentativa de assassinato do Donald Trump e ele teria sido liberado. E por que isso meio que se comprova? Porque ele era, declaradamente, um apoiador do Trump. Ele era um apoiador do Trump. Ele simplesmente era um apoiador do Trump. Como a maioria dos republicanos tem arma, porta-armas e ele é do estado de Nevada. Inclusive, no estado de Nevada, ele é registrado como um republicano. Então, a polícia não está tratando mais como uma tentativa de assassinato diante das evidências que foram levantadas até agora. Claro que as investigações continuam. A segunda notícia que eu quero compartilhar aqui com vocês é que Kamala Harris fez um movimento ousado, ousado. Desde que ela anunciou a sua candidatura com a desistência do Joe Biden, os republicanos cobravam muito uma participação dela em entrevistas. Diziam que ela não dava entrevistas, que ela não concedia entrevistas, porque ela tinha medo, o Trump fala que ela tem que ir baixo e que ela não consegue enfrentar uma coletiva de imprensa, como ele consegue. E aí ficou-se ali quase um mês de uma pressão vindo da própria imprensa, mas principalmente de provocações de republicanos. Quando foi agora, as últimas duas semanas, a Kamala Harris simplesmente tirou o atraso. Ela saiu fazendo entrevista com tudo quanto é lugar. Ela deu entrevista no programa The View, chamado The View, na NBC, que tem a Whoop Goldberg. Deu entrevista no 60 Minutes. Deu entrevista num town hall. Se eu não me engano, eu não vou lembrar qual foi a emissora, mas foi lá para a Costa Oeste. Foi bastante falado esse town hall que ela participou. Ela participou do Howard Sterner, aquele apresentador bastante exótico, que tem um podcast hoje em dia. Ela foi lá e participou, deu uma entrevista para ele. Ela foi num programa voltado para mães, para falar também, um podcast voltado para mães. Tem uma pegada mais conservadora também, diferente do Howard Stern. E agora, simplesmente, ela anunciou que ela vai, na próxima quarta-feira agora, às três horas da tarde lá nos Estados Unidos, às sete horas da noite aqui no Brasil, ela vai participar de um programa de entrevista, simplesmente na Fox News. Exatamente. Na próxima quarta-feira, às sete horas da noite aqui, às seis horas da tarde lá nos Estados Unidos, ela vai ser entrevistada por Brett Beyer, que é um repórter da Fox News. E ela vai, então, dar uma entrevista na casa do inimigo. Mesma coisa que, por exemplo, aqui o Lula fosse entrevistado lá na Jovem Pan. É alguma coisa semelhante a isso. Ousada. Ousada, porém, acho necessário. E se ela se sair bem, é um jeito de conversar com o público que ela não tem condições de conversar. Que é justamente esse público republicano que se informa apenas pela Fox News. Além disso, no dia 23 de outubro, também conhecido como meu aniversário, que era o dia para acontecer o debate da Kamala Harris com o Donald Trump na CNN, a CNN vai promover um town hall. O que é um town hall? Town hall é um lugar onde o entrevistado, ele senta no centro e ele responde perguntas da comunidade. Então, tem pessoas que são selecionadas para fazerem perguntas para o candidato. Existem debates que são feitos nesse formato. No Brasil, inclusive, já se utilizou esse formato. A Globo utilizou, se não me engano, em 2003 ou 2002. Mas, geralmente, se faz quando tem um candidato só. Ele vai respondendo as perguntas do host, do âncora, e também perguntas que vêm da plateia. É um formato bem legal, eu acho bem interessante. E agora vai ser na CNN no dia 23. Beleza? Essas são as notícias do giro de notícias aqui do Sorrilha. Vamos ver se vocês têm algumas perguntas aqui. Aqui, que é justamente o que eu estava mencionando. Você acredita que, na entrevista da Fox, a Câmara pode ser empurrada com perguntas hostis pelos jornalistas? Com certeza. Com certeza. Não tenho dúvida nenhuma que vai ser, talvez, o maior desafio dela, desde o debate, participar dessa entrevista lá na Fox. Porque eles costumam dizer, lá nos Estados Unidos, que quando você participa de programas que são mais da sua ala... Por exemplo, ela foi lá no The View da NBC. É um canal extremamente democrata. As entrevistas são softballs, que eles falam, né? Então, são bolas fofas, né? Porque não tem pergunta encruzilhada. Essa não. Essa entrevista no Trump, provavelmente, provavelmente não, vai ser uma pesquisa bastante... com perguntas complicadas. E boa noite pra você, então, meu cara. Você acabou de ver um corte da Imperial Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, que vai ao ar toda segunda-feira, 8 horas da noite. E se você gostou do conteúdo, considere se transformar em membro apoiador do canal pra participar de camarote nas lives, além de várias outras vantagens que você vai ter acesso. Já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Nos vemos na próxima. See ya!